Música Paciente Sira e a clínica Bairu PT, obrigado, Sosa e Morug. Também Morug e a clínica refere a IHA. Paciente Sira e Nebe, halo, tratamento saúde e a clínica Bairu PT, médico Sira, Pasadet, Receita, Hode Haruka, Sosa e Morug e a farmácia privada Sira. Também estou a Morug balon e a clínica refere a IHA. Diretor Executivo Klinica Bairu PT, PT, durante a clínica refere, Sosa e Morug e a clínica privada Sira. Sosa e Morug e a clínica refere, Sosa e Morug e a clínica refere, Sosa e Morug e a clínica refere, Né termasuk a email, dipertensi, rammidarnia, Parastamirus, invece se orienta a estou alto. Né By, áme e Centro e사肯 o clínica Anthony, dukul a item I têm alhe rearraná. Né pasen TSC begrasai, Şimdi a Morug e a clínica refere, SOS e coming Sosa e, Sosa e Morug e a clínica refere, Sosa e Morug e a clínica refere, Sosa e Іspa, Diarea, notificando o número as. o número as. E o orçamento retificativo do governo aloca o dólar americano para o Ministério do Saúde que compra o pedido de urgência. O ministro da Saúde foi a surgação direta da companhia Salimago. A sua companhia refere foi a chamada de consumáveis no Aymoroc Aitemrua e o Armazém Instituto Nacional Farmácia e Produto Médico. Também foi na lei, a companhia Salimago promete ser a Tamatã a Aymoroc Amioneta Hat e a Fulanzanero, mas Beto agora la realiza Celina López, Dilma Suzete, ZMN.